FALOU PESSOAL, TAMOS JUNTOS, A DESTUDE PRODUÇÕES A DESTUDE PRODUÇÕES E hoje com essa modelo, essa modelo linda, Laiane Lopes Isso aí pessoal, estamos aqui na ponte Eco Ponte Que aqui é o pedágio da ponte Rio Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro E a Laiane é lá da Baixada Santista, aqui de São Paulo É daqui de São Paulo, mora em Guarulhos E eu resolvi falar aqui no Rio de Janeiro, pra mudar um pouco Tô sempre em São Paulo, né? Tem aqui minha amiga Virginia Lully também Mundo Encantado 3, maravilha modelo, apresentadora, cantora E também a filhada do Beto Carreiro, que está aqui do lado Virginia Lully, bacana, Mundo Encantado 3, 16 músicas, show Isso aí pessoal, vamos pegar o nosso ônibus aqui A DESTUDE que fez essa foto bacana, maravilhosa Vamos ligar o nosso ônibus aqui Estamos aqui na Eco Ponte A ponte já é Rio Niterói Nós vamos pra lá, agora mesmo Ligou aqui, já fecha E já vamos indo aqui, vamos saindo aqui Beleza Vamos lá fazer o retorno aqui em Niterói Aqui que nós estamos em Niterói E vamos lá pra Rio de Janeiro, tá? Do outro lado, lá perto da Central do Brasil Aquela, que é do filme lá, né? Opa, aquela dela Isso aí, vamos lá Vamos em frente, vamos tirando bastante fotos Muito bacana aí Opa, passando uma motopinha aí Isso aí Quem fez essa foto arte foi o nosso amigo AD Studio E eu vou deixar o link dele, tá? Do site da página dele lá, tá? Pra vocês verem a AD Studio, tá? Trabalha muito bem Eu sei que é cantor aí Sei que é modelo Sei que é também Tem banda, né? Precisa dar uma foto bacana, né? Pra divulgar o seu trabalho Lá com a AD Studio Um preço bem bacana mesmo Isso aí, vamos Fazer uma manobrinha aqui E vamos subindo aqui Com Laiane Lopes Modelo Isso aí, pessoal Aqui nossos ônibus nós fazemos É... É... Mas é banda de cantores, né? Mas agora com a AD Studio aí Nosso parceiro aí Está sempre aí com a gente Está fazendo algumas... Algumas modelos também lá Vai no estúdio dele E a gente está fazendo uns ônibus aqui também Viu, pessoal? Os ônibus bacanas aí De modelo também E também temos... Estamos fazendo também É... É... Quando aparecem algumas rádios, né? Rádios de... Rádios da web aí A gente faz também Nossos amigos aí Da rádio aí Bonatti lá, né? Sempre está aí Nós fazemos aí Vamos fazer a manobrinha aqui Opa, tá? Hoje está passando os aviões aí Bora aqui em Guarulhos Daqui hoje é o dia inteiro Esses aviões Sexta-feira Estou gravando, né? É brabo Aeroporto Internacional aí Não tem jeito Tem que gravar, né? Então é isso aí Vamos embora Laiane Lopes Vamos subindo aqui Nessa rampa de acesso Para nós pegarmos ali A ponte Rio-Niterói Sentido Rio de Janeiro, né? Isso aí Que lindo, hein? Lindo mesmo O blusão ficou Esse blusão é É um Scania, né? Oito por dois, né? Do clodec Dois pisos, né, pessoal? Lá na frente Vocês já vão ver A ponte lá Ponte Rio-Niterói Show de bola Bacana Aí é o pedágio Eu já estava do outro lado Lá, ó Na ecoponte aí Tirar foto Essa ecoponte aí é Opa Estão fazendo Cocôs aí Fazendo uma porcaria aí, né? Aí na frente ali Que nós vamos subir A ponte, pessoal Pessoal da Milion Aí também Vamos subir Na ponte Rio-Niterói Vamos parar lá Lá na Avenida Brasil Laiane Lopes Tem trabalho aqui Vai fazer Alguns ensaios fotográficos E desfiles Há um navio de cruzeiro Aí também Que já está aí Que já vai Já vai atracar Mostrar aí O Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, né? Que não está bom Tão maravilhosa, né? Tá com problemas aí, né? Muitos problemas, né? Com essa politicagem aí Isso aí, pessoal Olha lá Outro navio está passando Aqui embaixo Que bacana Eu tô tirando Todas essas fotos Que vão tudo lá Pro nosso resumão Viu, pessoal? Resumão é um show de slides Nós fazemos aí Um show de slides Com muitos Muitas fotos Mais de 100 fotos Tá? Fotos e slides E todas vão Vamos lá Pro nosso resumão Já tá Acho que é 80 80 Tá chegando quase No 90 Sempre com hashtag Então vou deixar aí Recapitulando Vou deixar aí O canal Trapinhas Tube Que é da Virginia Lug Nossa madrinha do canal Deixar o AD Studio E vou deixar Dos nossos amigos Do grupo Terceiro turno Que é Pessoal das empresas virtuais Tirar a foto Tira a foto aí Do Fusquinha Se eu chegar no Fusquinha Opa Olha o Fusquinha Verlin Meia 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 Bacana Que legal Na ponte Rio-Niterói Vocês olhando lá pra trás Podem ver que a ponte Já tá lá pra trás Já subimos a primeira parte Já estamos Caindo aqui na segunda parte Travessando esse mar aqui Caindo pro Rio de Janeiro Já está ali na frente Simulando hein pessoal Nós estamos na simuladora Aqui hein Sempre simulando Isso aí Na nossa fábrica de sonhos Aqui os cantores As modelas Sempre queriam ter Todos sonham em ter Um ônibus Né Desses modelos aqui Tá bacana né Que eu faço aqui Tudo É fábrica de sonhos mesmo Né E você Se você gostou Da Laiane Lopes aí Gostou bacana aí Do Do busão Do vídeo dela aí Quiser ver O ônibus dela Dá força Pra ela Quer ver Uma carreta agora né Não o ônibus Quer ver a carreta agora É só você compartilhar aí O vídeo aí Do busão aí Opa Mais um mião aí Se der 500 visualizações A gente faz A Avenida Brasil A linha amarela Zona Oeste Vamos lá Laiane Lopes Que legal hein Estamos chegando Pessoal aí do corpo de bombeiro Pessoal do grupo terceiro turno aí Duas carretas Do grupo terceiro turno Vocês são nossos parceiros Aqui do canal Viu Empresa virtual Quem quiser trabalhar lá Simulando né Aqui com empresa virtual Quem gosta de simular Estão convidados Viu Deixar na descrição Deixar na descrição aí Aí na frente Vamos entrar Olha o fusquinha aí Olha o fusquinha vermelhinha aí Beleza Tudo isso aí pessoal Laiane Lopes Essa linda menina aqui Bacana Bacana mesmo Modelo Isso aí E isso aí Todo dia Vídeos inéditos Porque a gente não cobra nada de ninguém O AD Estudo Ele cobra lá O trabalho dele A vida dele lá Aqui nos meus vídeos Eu não cobro nada de ninguém Também não ganho nada de ninguém Aqui por causa dos direitos autorais Eu faço vídeo de ônibus aí Que os cantores cantam a música de terceiro Aí mesmo o cara sendo um cantor novo aí Que tá começando agora Ele canta a música do Chitãozinho Do Safadão Aí eu não ponho Porque senão eles bloqueiam o canal O canal e o vídeo Bloqueiam mais o vídeo Então nem monetizo Mesmo assim Quando dá bloqueio Olha lá Ali é a torre da central do Brasil Aí atrás Eu vou parar naquele hotel ali Terminar o nosso vídeo Bacana Nosso vídeo da Laiane Lopes Que bacana Perto da central do Brasil Que está aí na frente Central do Brasil Isso aí Daquela Empresa central do Brasil Estou vendo ali Ali tem uma saída Mas tem um poste ali na frente A saída é uma entrada Vamos entrando aqui Vamos entrando aqui no hotel Busão maravilhoso Busão maravilhoso Que lindão Vamos devagarzinho Para entrar Tirar foto aqui Que bonito Olha o brilho Que brilho Ainda com a modelo Bonitona Fica mais bonito Ainda o busão Que show Isso aí pessoal Então é nóis Se inscreva no canal Todo dia Novidades no canal Muitas novidades Vídeos inéditos Esse aqui é um vídeo Curtinho Que é vídeo de modelo A gente faz um vídeo Bem curtinho Também A gente não está fazendo vídeo Muito longo não Porque é muitos vídeos Tem mais de 2300 vídeos aí Muito obrigado pessoal Vou desligar o bicho aqui Descemos aqui no hotel Isso aí E até a próxima Fiquem todos com Deus aí Adei estúdio Dá um cheguinho no site Muito obrigado Valeu Fui